Durante o verão de 1983, em uma cidade tranquila perto de Minneapolis, Minnesota, o corpo carbonizado de uma mulher foi encontrado dentro do fogão da cozinha de uma pequena fazenda. Uma câmera de vídeo também foi encontrada na cozinha, sobre um tripé, apontado para o forno. Nenhuma fita foi encontrada no interior da câmera no momento. Apesar de o ocorrido ter sido originalmente identificado como um homicídio pela polícia, uma fita VHS foi encontrada no fundo do poço da fazenda, que aparentemente havia secado no início do ano. Apesar de sua condição de gasto e o fato de que ela não continha áudio, a polícia ainda era capaz de ver o conteúdo da fita. Ela mostrava uma mulher se gravando em frente à câmera de vídeo, aparentemente a mesma câmera que a polícia encontrou na cozinha. Depois de posicionar a câmera e se incluir tanto ela quanto o forno de cozinha no campo de visão, ela ligou o forno, abriu a porta, arrastou-se para dentro e levemente fechou a porta. Depois de oito minutos de vídeo, o forno pôde ser visto balançando violentamente. Neste ponto, um espécie de fumo negro manava dele, para os restantes 45 minutos de vídeo. Até que a bateria acabasse, a câmera manteve sua condição parada. Para evitar transtornos para a comunidade local, a polícia não divulgou nenhuma informação sobre a fita, ou até o fato da mesma ter sido encontrada. A polícia também não foi capaz de determinar quem colocou a fita no poço, ou porque o tamanho e a estatura da mulher do vídeo não era sequer próxima do corpo encontrado no forno. E então, meus caros amigos, o que você achou da nossa história? Quem será que estava no forno? Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva no canal se já não for inscrito, se puder também peço que compartilhe nosso vídeo em suas redes sociais, para poder ajudar a divulgar o canal. Também peço que visite o canal dos meus amigos, que o link está na descrição. E até a próxima, meus caros. E até a próxima, meus caros.